E hoje quem vai ganhar uma transformação é o Bruno, como vocês podem ver, ele realmente tá precisando, se veste mal, o cabelo todo quebradíssimo, tem uma pele ruim. Como que fica a autoestima, Bruno? Não, agora tá péssimo. É muito triste que a Marie Curie, por exemplo, usou a curiosidade dela para descobrir a radiação, entendeu? Ganhou um prêmio Nobel por isso, e eu uso a minha hoje pra ouvir a vizinha brigando com a filha do outro lado da parede, ou seja, prioridades. Mãe, fala baixo, as pessoas vão ouvir você gritando. E o que é? As pessoas tem mais o que fazer, Rença? Você acha que os outros tem tempo livre que você tem? Briga em lugar que tem muita gente, por exemplo, se tem uma muvuca, eu sei que eu preciso sair de perto para me proteger, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que me puxa, entendeu? Eu quero saber o que tá acontecendo. É uma briga mesmo. Aí o seu cabelo você vai ver logo, logo, mas antes disso eu quero que você me diga o que você mais gostaria de mudar no seu rosto. Prefiro que você faça numa ordem de preferência, porque eu tenho só três papelzinhos aqui, se você falar tudo, tá aí, não tem tempo. E tem alguns trabalhos que eu simplesmente não conseguiria fazer, tipo, trabalha nos correios. Bom dia. Entrega. Obrigado. Não vai abrir? Vou, mas vou abrir depois, que tem que ser em cima de uma mesa, que é uma taça de cristal, daí meio... Por quê? Nada não. Se o presente de aniversário era comprado antes, eu via a caixa, eu fazia de tudo para descobrir. Ah, você já viu que o seu presente tá aí? É o que você sempre quis. Então é um videogame. Não, é um cachorrinho. E a curiosidade também é responsável por 120% das mortes nos filmes de terror. Abre a porta. Quem é? Alguém que veio do seu passado. Abre. Mas eu não conheço essa voz. Abre logo, eu tô armado. Alguém que veio do meu passado e que tem uma arma. A curiosidade faz a gente passar por perigos. Mas o que nos salva é o medo. Agora você tá começando a me dar medo? Porque alguém do passado, mas... Ah, é o Pedrinho. É o Pedrinho, não é? E agora chegou o momento da revelação. Foi uma transformação incrível. Milagrosa, eu diria. Eu queria saber, Bruno, como que você se sentia antes, por dentro? Olha, eu me senti um homem forte, decidi... Engraçado, o que a gente via de fora? Uma pessoa triste, faminta, um encravado. Mas agora você é a mesma pessoa por dentro e por fora. E a gente vai ver como você ficou. Logo depois do intervalo. E a curiosidade é algo incrível porque ela faz você querer saber coisas novas, desbravar novos lugares. Por exemplo, uma rua que você nunca pega, você decide, eu vou pegar essa rua hoje. E é assaltado. Perde um dente, você descobre. Era por isso que eu não pegava. A curiosidade faz você querer saber das coisas. Ozinho que é esse aqui. Toma cuidado que isso aí é veneno. Mas a curiosidade não trouxe só coisas ruins. Imagina se o Steve Jobs nunca tivesse colocado aplicativo, internet no celular. A gente talvez nem estivesse aqui hoje juntos. Você poderia estar na rua, se divertindo com seus amigos, tendo uma vida. E agora chegou o momento de você ver como ele ficou. O nosso trabalho aqui não é fazer a pessoa ficar diferente. E sim, transpareceu o que ela já tinha ali dentro, pra fora. Agora vocês vão conhecer quem o Bruno sempre foi aqui dentro. Vamos conferir. Curiosidade é praticamente a mesma coisa que paixão. Sério? Porque eu fui numa festa e veio o dono da festa todo curioso falar comigo. Isso significa paixão, então. E ele tava querendo saber o quê? Saber como eu tinha conseguido entrar. Depois ele chamou o segurança e me levou pra fora. Foi... Isso aqui... Isso aqui...